Depois do Chico Salles, eu acho que a maior perca cultural e musical que Recife teve foi hoje, com a morte em Reginaldo Rossi. A perda pessoal, por se tratar de gostar do estilo de música dele, em relação a Pernambuco também, acho que todo o Estado vai lamentar, porque ele levou o nome do nosso Estado bem longe daqui. Divulgou o nosso paraíso tropical, como Itamaracá. Ele representa o Brega Pernambucano, e eu lamento muito pela morte dele. Estou de luto, gostava muito dele, foi ele que levou o Brega para o Brasil. Me preocupava muito, sempre procurava saber, quando eu só fiquei sabendo do internamento dele, o cliente que frequenta aqui, eu procurei saber que ele trabalha lá, onde ele estava internado, e eu sempre procurava saber, sempre ligava, todos os dias. E sempre enalteceu o pernambucano, acho que todo pernambucano tinha um certo orgulho dele. Ah, muito triste. É uma ausência aqui, não só para mim, como todos, tanto pernambucano como os brasileiros, vai sentir muita falta dele, porque ele levou o Brega para muitos de Estado. Não só foi aqui em Pernambuco. Através dele, levou para muitos lugares, por isso que ele ficou o rei do Brega. A pé é irreparável. Não só a dele, mas como a de outros que partiram recentemente, como o Dominguinhos e as lindas de baixo. O senhor gostava muito das músicas dele? Positivo. Você pode cantar alguma? Não, não me atreveria, não. Não estou me preparado de voz para isso. Garçom, aqui, nessa mesa de baixo, e aí sustentivamente, que eu não sei o que. Membros com muita saudade daquele barinho Quando a gente dançava bem agarradinho Quando a gente ia mesmo é pra se abraçar É pra parar Se voa que nunca veio e o vestido rodado E aquelas anáguas nunca me cavar Não sei se sentar só pra me mostrar E agora Paru, 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 paru E tudo o que a gente pensava era três, quatro, duas Eu era raposa, você era sua Eu sempre errei porque eu vejo o bar Eu tinha certeza que no fim do baile Na minha bandeira Me quebrou o boleto e a minha praça Quando a orquestra tocava Eu te abraçava e olhava o seu Eu era um menino e fazia o papel Eu vou me entender que é o que era Eu tinha certeza que no fim do baile Eu tinha certeza que no fim do baile O dia chega na tua cama, um beijo, um abraço, uma mamãe, com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava, mas os conselhos que a tua mãe tava, A pílula já existia, mas nem se falava, mas nem se falava, mas nem se falava, mas nem se falava, E por mais que você existisse, mas nem se falava, mas nem se falava, mas nem se falava, E por mais que você existisse, mas algum드�ido vai, mas nem se falava, mas nem se falava, Lembro com muita saudade daquele balinho, onde a gente dançava bem agarradinho, Quando a gente ia mesmo é pra se abraçar. Com DISCOVERной yoga Obrigado.